Música 31 óbitos são registrados em menos de 24 horas por causa da Covid-19 O número de mortos chega a 1.035 e o Estado decreta luto de 3 dias Ministério Público do Estado do Amazonas recorre da decisão que negou o lockdown no Amazonas Ao vivo, Bárbara Mitoso traz detalhes sobre o caso da Miss Manicoré assassinada a facadas pelo namorado De acordo com a perícia, Kimberley morreu depois de receber três facadas, duas no pescoço e uma no tórax Tem problema de infraestrutura na região metropolitana em Manacapuru, moradores do bairro Vale Verde não recebem serviços há mais de 10 anos De vez em quando cai gente aqui, ó, que acidente O agora desta terça-feira já começou E a gente começa o nosso programa da comunidade com essa notícia triste Que você já viu o Valdir Rocha comentando no Namira E a gente atualiza e vai trazendo as últimas informações para você que está acompanhando o programa agora A Bárbara Mitoso, nesse momento, está na funerária, onde a Kimberley Mota, Miss Manicoré Infelizmente está sendo tratado, o corpo dela, né, está sendo providenciado para ser transferido para Manicoré, onde ela vai ser enterrada A Kimberley que foi assassinada e o principal suspeito do homicídio é o namorado dela, que está foragido, é considerado foragido pela polícia A Kimberley e Rafael Fernandes estavam desaparecidos desde o dia 10, que os familiares não conseguiam contato com nenhum dos dois E infelizmente as notícias dão conta de que essa madrugada o corpo dela foi encontrado no apartamento dele Bárbara Mitoso, quais são as outras informações que você traz para a gente, Bárbara? Olá, Márcia, bom dia, bom dia para você que acompanha o programa agora Infelizmente, né, Márcia, essa notícia triste, a gente está aqui em frente à funerária Já conversamos, inclusive, com parentes da Kimberley, que estão com certeza muito abalados Um tio dela falou com a gente, disse que estava ainda sem acreditar no que tinha acontecido Que eles receberam a ligação hoje pela manhã, pela madrugada, na verdade, informando que havia um corpo no apartamento do namorado E logo eles já imaginaram que seria o dela, porque ela estava desaparecida desde o domingo, né, dia das mães, dia 10 Quando eles falaram com ela pela última vez e ela simplesmente não atendia mais telefone Inclusive no domingo foi a última postagem nas redes sociais que ela fez uma homenagem para a mãe E depois disso não tiveram mais contato com a Kimberley E eles estão agora velando daquela forma, né, por conta da pandemia Poucas pessoas podem acompanhar de fato ali o velório Algumas pessoas estão fora, amigos, familiares também que estão aqui em Manaus Como a Kimberley é de Manicoré, do município de Manicoré Ela vai ser transladada, o corpo dela vai ser transladado para lá Para que o enterro possa acontecer próximo à família, à mãe, que está lá em Manicoré Agora detalhes do crime, Márcia Segundo a polícia, nós também conversamos com a delegada Zandra Ribeiro Da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros Que falou mais detalhes sobre o crime Falou que ela realmente foi constatada, de acordo com a perícia Que ela recebeu três facadas, duas no pescoço e uma no tórax Que foram fatais aí para que ela morresse Infelizmente o apartamento também estava ali tomado por sangue Vamos escutar agora o que a delegada falou para a gente Ele é paulista, ele é de São Paulo Ele estava tendo um relacionamento amoroso com ela há cerca de dois meses E ela pôs fim a esse relacionamento com ele E no domingo ele foi buscar ela em casa E foi encontrada morta dentro do apartamento dele Três facadas Isso, a perícia encontrou três facadas nela A faca foi encontrada também no apartamento, na varanda E nós estamos aí com as equipes já na rua em busca de outras informações E das testemunhas que ainda não foram ouvidas Olha só Márcia, ele é o principal suspeito, né? O namorado que é o Rafael Fernandes De 31 anos, se eu não me engano foi o que a delegada falou Agora ele, segundo a polícia A delegada falou que não podia dar muitos detalhes para não trabalhar a investigação Mas deu uma prévia ali de que ele teria saído no próprio veículo Que teria saído, inclusive, durante a madrugada sem destino ainda localizado Mas que ele trabalha, na verdade, servidor público no Tribunal de Justiça A gente sabe poucas informações ainda, informações preliminares desse caso E a gente ainda continua apurando, continua verificando todas as informações Para trazer mais detalhes, mais tarde, no jornal Em Tempo Aqui na TV Em Tempo Márcia, volto com você Obrigada, Bárbara Mitoso Uma verdadeira tragédia, isso que a gente está acompanhando hoje A Bárbara que está desde as primeiras horas, né Bárbara? Acompanhando tudo isso aqui Acompanhando toda essa tragédia que a gente amanheceu Que a gente acordou hoje A gente vê a situação, a gente vê essa situação lamentável Lamentável Ele era funcionário do Tribunal Regional do Trabalho Inclusive bem aqui na frente da TV Aqui a gente tem o Tribunal Regional do Trabalho Prédio aqui disponibilizado para o TRT Aqui na frente E a gente vê a vida da Kimberley sendo ceifada Bárbara ainda está me ouvindo? A Bárbara está comigo aí? Bárbara Mitoso Nós todos aqui na redação acordamos com essa notícia Uma notícia verdadeiramente triste Lamentável E os investigadores não podem dar muitos detalhes agora, né Bárbara? Em decorrência das investigações Até para não atrapalhar a captura Você sabe me dizer se já foi expedido algum pedido De mandado de prisão contra o Rafael Fernandes, Bárbara? Pois é, Márcia O que a delegada falou foi justamente isso Que ela só poderia dar informações preliminares Informações ali da condição do corpo que foi encontrado Como foi encontrado Mas que não podia dizer tantos detalhes assim Para não atrapalhar justamente as investigações Para que ele possa ser capturado A gente não tem a informação ainda Ela não passou essa informação Se já tinham mandado expedido contra ele Mas que provavelmente seja expedido sim Porque ele é o principal suspeito Apesar de tudo Era o apartamento dele O apartamento estava trancado Quando os policiais chegaram na madrugada Inclusive receberam uma ligação anônima Informando aí sobre o corpo Por isso que os policiais foram até o prédio Que fica no centro da cidade O apartamento que fica no 12º andar desse prédio Foi onde os policiais acabaram encontrando O corpo da Kimberly no chão Márcia Obrigada, Bárbara Mitoso Eu vou te deixar seguir aí Com as últimas informações Com as notícias Ela tem algum parente aqui em Manicoré? Não sei se de repente você disse no início A gente estava ainda aqui ajustando Ela tem parentes aqui em Manicoré Tios e irmãos que devem ser onde ela morava E aí todo mundo agora vai para Manicoré Para poder fazer o enterro da Kimberly Né, Bárbara? É isso mesmo A gente conversou com o tio dela Que falou com a gente que mora aqui Também tem outros tios Tem parentes que moram aqui Em Manaus E outros parentes mais próximos Moram também em Manicoré E ele acabou falando para a gente Que realmente ela vai ser transladada para lá Para que seja enterrada Na sua cidade de Natal Obrigada, Bárbara Mitoso Vou liberar a Bárbara Mitoso Para que ela continue ali com as informações E pegue todas as informações necessárias Até o traslado do corpo da Kimberly Mota Para a Manicoré Vou falar uma coisa com você que está aí do outro lado É inevitável que a gente toque nesse assunto Antes de mais nada Antes da gente pegar inclusive aqui O Rafael e colocar aqui Na tela Deixa eu dizer uma coisa para você Dois meses só de relacionamento Dois meses Eu não sei qual O tamanho da paixão da Kimberly Com o Rafael O Rafael Fernandes Eu não sei como é que A intensidade desse relacionamento Mas o que a gente vê aqui Um relacionamento de dois meses E um homem Que se achava dono Da Kimberly Segundo algumas informações Que nós obtivemos Conversando com amigos próximos A Kimberly Ele era extremamente ciumento Uma pessoa insuportável De se conviver Em decorrência do ciúme Que ele tinha dela Do ciúme que ele tinha da Kimberly E por causa disso Ela tinha colocado Ela tinha colocado fim Ao relacionamento O que deve ter acontecido A gente vai para a especulação Porque eu sou A gente Muito tempo Estudando Vendo essas notícias E tudo A gente acaba aqui Tentando especular O que aconteceu Ela terminou com ele Ele deve ter chamado A Kimberly Para conversar A Kimberly Foi com ele Até o apartamento E a gente Vê um desfecho Desse Tenebroso Os parentes Não estavam conseguindo Falar com a Kimberly Desde o domingo No dia 10 de maio E quando foi No dia 11 Ontem Por volta de 11h30 Foi quando Os policiais Receberam essa ligação Anônima Que eu tenho a impressão Ter sido Do próprio Rafael Fernandes A não ser que ele esteja Na casa de alguém E essa pessoa Que tenha tomado A liberdade De fazer isso Mas como o Rafael Não era daqui Estava aqui Recém Ele foi aprovado No último concurso Tribunal Regional do Trabalho A Daniela já tinha pesquisado Isso Para poder mostrar Aqui para a gente Ele que era advogado Vejam vocês Ele era advogado Ele se formou Na advocacia Fez o concurso público Tinha a inscrição dele Da OAB Que foi cancelada Para ele poder Assumir o concurso público A que ele fez E foi aprovado Então ele provavelmente Deve estar na casa De um amigo Pedindo guarita Quem deve ter ligado Para a polícia Pode ter sido o amigo Ou pode ter sido O próprio Rafael Fernandes Ele advogado que é Já sabe Que não adianta Ficar muito tempo escondido Não adianta Ele precisa se apresentar A polícia Não sei se vai contratar Um advogado Deve contratar Que ele não pode mais Advogar em causa própria Ele não tem mais inscrição Na OAB Ele precisa se apresentar A polícia E assumir O caso Assumir Os fatos Assumir a responsabilidade Do ato dele As redes sociais Já estão aí comentando Que ele está Parece que na casa De um amigo Redes sociais Estão denunciando Que ele está Na casa de um amigo E ele precisa Se entregar A gente vê um homem Aprovado Num concurso público Um homem Com um carro desse Dessa categoria Um homem morando Num apartamento Bom Bonito Um apartamento De qualidade Ali na Joaquim Nabuco Concursado Estudou Mas não é melhor Do que nenhum Daqueles Sem estudo Que mata a mulher Que mata a namorada E que a gente mostra aqui Chamando de tudo Quanto é coisa Que a gente já fez aqui E já mostrou Três meses De namoro A gente não está falando De uma esposa De uma mulher De uma vida inteira Que dividiu com ele Nós estamos falando Três meses De namoro Um homem extremamente Pra você ter ideia Do que Kimberly passou Até tomar a decisão De encerrar o relacionamento Com o Rafael Fernandes Não Aí a Daniela Não vou falar Não vou falar Mas a gente está aqui Questionando o seguinte Ele é considerado Suspeito pela polícia Até que ele seja Condenado Com uma sentença Judicial Ele é suspeito É suspeito É suspeito Cadê que não se apresenta Se ele é inocente Vamos lá A gente tem responsabilidade Jornalística Cadê que ele não se apresenta A mulher estava Dentro do apartamento dele A Kimberly Dentro do apartamento dele Saiu com ele Estava com ele No domingo Ela estava Dentro do apartamento dele Tem pegadas No sangue Que a gente viu ali Pegadas indo e vindo No sangue Jorrado Da Kimberly A Kimberly A Kimberly se acabou Em sangue E olha Pode ter tido Uma pequena luta corporal Depois de ela ter sido Esfaqueada Porque se vocês virem A imagem que tem Ali dela morta Na única foto Que nós temos A perícia O sangue dela Está todo concentrado No travesseiro Ou ela estava amarrada Ou ela estava sedada Se vocês verificarem Aqui infelizmente A gente reduziu Mas se olhar aqui A foto Olha só aqui Dá uma pausa aqui Volta lá Volta lá Por favor Gesiel Olha aqui Essa imagem Olha só isso Ela foi assassinada Aqui Primeiro golpe Ouso Ouso dizer Ouso O primeiro golpe Foi aqui No pescoço Ela foi atingida A horta dela Ela começou A se esvair em sangue Não Morreu Saiu Respingando Sangue No quarto Tentou 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 Se socorrer Talvez Nessa parede Que tem ainda Um arranhão Aqui Não sei se ela Foi ela Que se segurou Não tem marca De mão Aqui Olha aqui O primeiro golpe No pescoço dela Foi aqui E eu não sei Se ela estava Desacordada Se ela acordou Depois com o golpe Ou se ela estava Amarrada Você pode ver Que ele podia Até ter estado Deitado aqui Desse lado Arrumou ainda Aqui a cama Você vê Que ele puxou O lençol E botou por cima Do travesseiro dela Ela pode ter sido Assassinada Segundo a perícia O horário De morte Da Kimberly Foi 5 horas Da tarde De ontem E somente Ligaram Para denunciar O corpo Às 11h30 Da noite Foi isso Não foi A produção A News Está me ajudando Aí E aí A polícia Imediatamente Correu E encontrou O corpo dela Na madrugada Era 11h30 A polícia Providenciou Ao aparato Chegou Entrou no condomínio Teve que se dizer Que podia ter um corpo Lá Porque o condomínio Não pode deixar A polícia entrar A não ser que o crime Esteja em andamento Ou com o mandado Arrombou o quarto Deve ter pedido Autorização do síndico Arrombou o quarto E olha a cena Que se deparou A polícia Aqui a gente vê A pegada dele Do assassino Não estou dizendo Que é do Rafael Porque ele é suspeito Vem uma pegada Aqui Saindo Vem uma pegada Entrando Provavelmente Foi quando ele Cobriu o corpo dela Com os lençóis Que ela está E aí ele saiu E ela ainda foi Arrastada Para dentro De novo Foi arrastada Para dentro Do quarto Ela tentou sair Ela chegou até aqui Especulação Perícia não Perícia não me disse isso não Tá minha gente Perícia não me disse isso não Ele puxou ela de volta Para dentro do quarto Para ele poder sair Né Então Isso aqui eu não sei Se é marca da mão Acho que não é da mão Ou se é marca do próprio corpo Tá O corpo foi puxado Ou seja Foi um crime passional A gente sempre conversa Com você Que é telespectador Do programa Da comunidade Que assiste a gente Aqui todos os dias Crime passional Facada É crime passional Crime passional Quando a gente fala É um crime movido Pela emoção Por forte emoção Não vem de paixão Vem de forte emoção Pode ser Um namorado Pode ser Um filho Né Que foi lá e agrediu Seria isso Eu tô falando besteira Se alguém quiser me corrigir Aí dentro Me corrija Porque a gente tá vendo aqui Que normalmente Um crime de forte emoção Ele é usado Com arma branca Porque a pessoa Não tem a intenção De matar Ela busca na hora Com raiva Isso Busca na hora ali O que tem na casa Pra poder matar E a gente viu Que foi isso que aconteceu Com toda certeza Ele não planejou Matar a Kimberly Se não Ele tinha se munido De outro tipo de instrumento Pra matar a Kimberly Eles foram pra dentro Do apartamento dele Tentando ali Voltar Né Tentando voltar Porque ela já queria Sair do relacionamento Porque ele era Uma característica Extremamente ciumento Tinha uma característica Extremamente ciumenta Então Ele era ciumento E aí Ela não aceitou O retorno Pode ter ido até O apartamento Porque devia gostar dele Aceitou conversar Passar o domingo Ali conversando Mas quando ela quis Se desvencilhar Realmente Desse relacionamento Sai do apartamento Ela pode ter sido impedida Pode ter sido abarrada Pode ter sido uma série de coisas A perícia Junto com o depoimento dele É que vai explicar O que aconteceu O fato é que Kimberly Mota está morta Por um homem Que se achava no direito De ficar suspeito Suspeita-se Suspeita-se Tem que tomar cuidado Suspeita-se Que ele Que a matou Ele é o principal suspeito Que está foragido Foi morta dentro da casa dele Dentro do apartamento dele Só tem pegada de um pé A gente vê pelo tamanho Não tem outros pés Não tem outras pessoas Participando ali Daquele homicídio O que ele vai dizer? Pela pegada A gente vê que foi o mesmo pé Que entrou Foi o mesmo pé Que saiu Então não tinha outra pessoa Dentro do apartamento Eles estavam os dois Dentro do apartamento Então é uma tristeza A gente ver isso Por que que os homens Acham que podem Fazer isso com a mulher? Quer dizer Você tem que ser minha Onde está dizendo Que eu tenho que ser de alguém? Não Eu sou de Deus Eu sou minha e de Deus Até pai e mãe Se libertam do filho E falam Siga a sua vida meu filho Foi quem botou a gente no mundo? Aí vem um homem Inseguro Cheio de medo Cheio de vazio Uma pessoa vazia E acha que tem o direito De ficar com a mulher Obrigar a mulher A ficar com ele Pelo amor de Deus Gente Que mundo é esse? Uma pessoa que estudou Instruída Advogado Analista do Tribunal Regional do Trabalho 11ª Região Funcionário Federal E aí Descontrola Enlouquece Vou ficar Vou ficar com a mulher De qualquer jeito Vou ficar com a mulher De qualquer jeito É uma tristeza isso Enche a tela com a foto dele Porque a polícia Está procurando por ele Enche a tela aí Por favor Com a foto dele Ele é procurado Para esclarecer Porque a namorada Ex-namorada Que agora morreu Infelizmente Foi encontrada morta Dentro do apartamento dele E ele Saiu com o carro E deixou a namorada Morta lá dentro A gente solicitou Que o Tribunal Regional do Trabalho Se manifestasse Já que ele é funcionário federal E é funcionário de lá O TRT Disse que Está acompanhando Atentamente Os fatos atribuídos Ao servidor Do órgão Rafael Fernandes Rodrigues Que foram noticiados Nessa manhã De terça-feira Dia 12 de maio O referido servidor Ingressou no TRT 11 Que é a 11ª região Em 2017 No cargo de analista judiciário Na oportunidade O TRT Se solidariza Com a família da jovem Kimberley Mota Por perda tão irreparável E que causa a todos Dor e indignação O Tribunal informa Ainda Que vai acompanhar O desenrolar do caso Para uma apuração Celere e cuidadosa Dos fatos Quem assina O desembargador Laírto José Veloso Que é o presidente Do Tribunal Regional Do Trabalho Não teve tempo ainda Para o Tribunal Regional Do Trabalho Avaliar Essa situação toda Ele é funcionário Ele vai continuar funcionário Ele não vai O fato do homicídio Da Kimberley Não quer dizer Que ele vai deixar De ser funcionário Ele vai Vai ser funcionário A não ser Que o TRT Entenda Que ele pode ter Descumprido Alguma das suas Obrigações funcionais E instaure um processo Disciplinar Um processo administrativo Disciplinar Para investigar E provavelmente Aí sim Ele pode perder o cargo Mas Não vejo relação Pode ser que o crime Depois dele Condenado Impedido Se for o caso Ser preso Impedido De cumprir De cumprir o serviço Ele realmente Possa ser exonerado Mas Isso é o que nós temos Para hoje Infelizmente Está aqui Uma moça dessa Com um futuro lindo Pela frente Odontóloga Estava estudando Para odontologia Miss Manicoré Participou do Miss Amazonas Quase virou Miss Amazonas Uma mulher linda 22 anos Ficou em terceiro lugar Aí chega esse cidadão Lá de São Paulo Acha que é dono dela E agora está suspeito De homicídio No mínimo Se chegar a uma conclusão De que ele Não matou Porque a gente não pode dizer Que não viu E não tem ainda Uma sentença Não tem o relatório Da polícia Foi omissão de socorro Deixou a namorada Sangrando até morrer E foi embora No mínimo E até agora não apareceu São 11 horas e 23 minutos Quer dizer É tão covarde Que nem dá as caras Para assumir o que fez Na vida 11 horas e 23 O que a gente traz agora Então ele é procurado Se alguém souber Informações dele Ligue para o 181 Anonimamente Mesmo o pessoal Que ligou anônimo Quem souber Na rede social Que ele está na casa do amigo Ligue anonimamente E denuncie para a polícia Ele precisa pagar Pelo que ele fez Ligue 181 Que é a denúncia anônima E o 190 É isso? Pode também ser usado O 90 também pode ser usado Para denunciar O local dele Esse é o carro dele Por exemplo Pessoa Estudiosa Mas Não é melhor Do que todos Os que a gente mostra aqui Que acabam matando a mulher E que às vezes É o Infelizmente Lá tem uma profissão Uma profissão De braço Que mata a mulher E tudo Que a gente chama De um monte de coisa Que eu não chamo mais Porque a gente precisa ter Respeito pelo humano Pelo ser humano Tá aí Não é melhor do que ninguém Matou a menina Suspeito de ter matado a menina E agora É considerado Foragido A polícia está querendo saber Cadê ele Foragido Que ainda não tem prisão Pedido de prisão Mas daqui a pouco Tão logo vai ter Pedido de prisão Em nome dele A Débora vai falar agora Sobre o pedido de lockdown Do Ministério Público O Ministério Público Daqui a pouco Ela vai trazer pra gente O Ministério Público Pediu o lockdown Pro Tribunal de Justiça E pediu em recurso Já que o juiz De primeiro grau Indeferiu Daqui a pouco A gente conversa Sobre esse assunto Agora a gente fala Sobre o pedido de luto De três dias Que o governador Solicitou Homenageando as vítimas Da Covid-19 Oi Débora Déborazinha Débora Martins 11h25 Um bom dia pra você Márcia Bom dia Bom dia pra você Que acompanha o agora Pois é Márcia O governador Wilson Lima Então Formou ontem Sobre os três dias De luto Pelas mais de mil Pessoas Vítimas Morreram Vítimas Do coronavírus Aqui no estado Do Amazonas Ele também declarou Que por conta Do isolamento social Não está sendo cumprido Como deveria As pessoas que podem Ficar em casa Estão saindo Ele disse que estaria Se reunindo hoje Para tomar medidas Mais rígidas Para ajudar a controlar E os casos De coronavírus Aqui no estado Do Amazonas Que como nós sabemos Está passando aí De mais de 12 mil casos Márcia Agora Débora Que situação é essa né O juízo de primeiro grau Ele não indeferiu o pedido Porque ele não entende Ser caso de lockdown Ele indeferiu o pedido Segundo as alegações Eu li a sentença De decisão dele Foi porque O Ministério Público Não ofereceu Informações No petitório Na petição Ali no pedido Dele inicial E aí por isso O Ministério Público Precisou entrar Com um recurso Para o Tribunal De Justiça A gente vai aguardar O que o TJ Vai entender Nessa situação toda Se vai entender Que realmente É um caso de lockdown Ou não Vou explicar para você Que está em casa Daqui a pouco O que é esse lockdown E esse isolamento social Para a gente poder entender Por que as medidas Podem ficar mais graves E Débora Além disso O governador Estabeleceu luto Decretou luto oficial No estado De três dias Devido ao número De mortes Devido a toda Essa quantidade De pessoas Que infelizmente Faleceram Por causa da covid-19 Como é que vai ser isso Pois é Márcia Mesmo aí Com os vários números De casos De coronavírus Aqui no estado Do Amazonas O índice De isolamento social Tem apresentado Queda Aqui no estado E com isso O Ministério Público Busca Anular a decisão Da justiça Tomada no último dia 6 Ou seja Ele entrou com recurso No tribunal De justiça Da decisão Do juiz Que indeferiu O lockdown Por falta de informações Suficientes Para que ele pudesse Indeferir O que o Ministério Público O que é Márcia É o lockdown Ou seja O bloqueio De ir e vir Aqui no estado Do Amazonas Para que possa Então controlar Esses casos De coronavírus Que só tem aumentado Aqui no estado Márcia Obrigada 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 Débora Martins Obrigada pelas informações São 11 horas e 27 minutos Muito obrigada Termina de fazer a matéria Toda aí E você confere Às 6h15 da noite No jornal em tempo Deixa eu dizer Rapidamente A situação do luto Né O governador Do estado do Amazonas A Débora A gente perdeu o contato Com a Débora Não tem problema Ela explicou direitinho Como é que ficou A situação do lockdown E do isolamento social E a gente A gente viu aí Que o governador Estabeleceu luto De 3 dias Ou seja As bandeiras do estado Ficaram a meio mastro Por 3 dias Homenageando todas as pessoas Que infelizmente Não venceram a luta Pela covid-19 E morreram Essa é a notícia Que a gente traz Para você também Com relação ao governador Do estado O Wilson Lima E que traz essas informações Para a gente Para poder A gente Mostrar para você O que está acontecendo Por aí Com relação ao lockdown O isolamento Preciso explicar isso Rapidinho Tá Daniela Me permite aqui A gente tem um entrevistado Que vai já 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 Conversar com a gente Sobre economia Nós temos dois tipos De isolamento Isolamento vertical E o isolamento horizontal O isolamento vertical É aquele que Deixa o grupo de risco Que são os idosos Os adultos Com comorbidades Isolados Mas libera o serviço Ao redor E o isolamento horizontal Que todo mundo Tem que ficar em casa Quem é do grupo de risco Quem não é Que é atualmente Como estamos hoje Nós estamos com escolas fechadas Crestes fechadas Comércio fechado Vamos conversar agora Daqui a pouquinho Aqui com o entrevistado Que vai falar sobre Esse fechamento E o que Qual a repercussão Da economia E o lockdown É o bloqueio total Esse bloqueio As regras desse bloqueio Ela é estabelecida Com o deferimento Do lockdown Dentro dos Das manchas No mapa Da covid-19 Digamos assim Então se de repente O estado perceber Se for deferido Pelo tribunal de justiça O lockdown E ele estabelecer As regras desse lockdown Ninguém mais sai Nem entra Para nada Nem para serviço essencial Ninguém mais sai Nem entra para nada Se for estabelecido Um lockdown Ali na zona leste O que significa isso? Bloqueio De todo o perímetro Da zona Dando um exemplo Aqui para você entender Ninguém da zona leste Sai nem volta O mesmo acontece Com as outras zonas Da cidade O mesmo acontece Com as outras zonas Da cidade E o mesmo acontece Com o estado do Amazonas O lockdown Tira Do indivíduo O direito De ir e vir Por um bem Maior Que é A coletividade Esse é o bem maior Que é o bem Da coletividade Pelo direito Pela saúde pública Pelo direito De todos De ter saúde De se manter E de se evitar A propagação Da covid-19 Ok Então essa é a diferença De lockdown Para isolamento social E isolamento social A gente tem Nos dois Dos dois Jeitos Que a gente acabou De dizer para você São 11 horas e 30 minutos Você que está acompanhando Aqui o nosso Programa agora A gente vai para a entrevista Agora né Daniele Vamos para a entrevista Agora A gente vai conversar Com A gente vai conversar Com O Senhor Marcos Jorge De Lima Que atualmente É secretário De planejamento De Roraima E foi ministro Senhor Marcos Secretário Vou chamar De secretário Um bom dia Para o senhor Muito obrigada Por estar vindo Conosco agora aqui Para poder conversar Sobre a repercussão Econômica Dessa pandemia Toda E eu vou me ater A região norte Já que sou secretário De Roraima Para a gente poder entender Como é que vai funcionar Todo esse isolamento Na região norte Entender direito Como é que vai funcionar Tudo isso Um bom dia Para o senhor Bom dia Marcia A todos que nos assistem É uma satisfação Poder estar Falando com Nosso querido Estado do Amazonas E por ter repetido Um pouco sobre A região norte E os impactos Que nós estamos sofrendo Nesse momento Na sua opinião Como é que vai ficar Quanto tempo O senhor O senhor pensa ainda Que pode Durar A firmeza Desses empresários A gente já sabe Que tem muitos empresários Sofrendo um baque Muito forte Por causa Desse isolamento social Como é que o senhor Vê O estado do Amazonas Região norte Estado do Amazonas Vou ter que me ater Aqui ao estado do Amazonas Para poder A gente entender Como é que vai ser A repercussão Da Covid-19 No futuro Com os empresários Com o comércio Com o profissional autônomo Com os empregados E empreendedores Esse é um impacto Que com certeza Já está sendo sentido Por todos os empresários Não só da nossa região E do país Mas do mundo inteiro Nós estamos falando De PIB negativo Em todos os principais Países do mundo Não é diferente No Brasil Já saiu uma projeção Nesta semana Do boletim Focus Que é do Banco Central Estimando o PIB Em menos 4,11% E Amazonas Que tem aí A Zona Franca Que é um polo De desenvolvimento Importante Não só para o Amazonas Mas para todos os cinco estados Que compõem O sistema A Zona Franca Já está sofrendo Já está sofrendo Temos um estudo recente Que foi feito Pelo Coronel Menezes O superintendente A Zona Franca Que apontou Já 28% De paralisação Das empresas Que estão Na SUFRAMA 21% Apenas mantendo Atividade E 51% Ou seja Mais da metade Dessas empresas Paralisaram De alguma maneira Ou seja Até 75% Das suas atividades Então não resta dúvida De que nós Já estamos sentindo Não só indústria Mas comércio e serviços Também Temos um estudo Que saiu agora Da Confederação Nacional Do Comércio Demonstrando impacto No país Em mais de 30% Nas atividades De comércio e serviços E após Todo esse ciclo Da pandemia Nós vamos ter Que todos Sentarmos Junto com Os estados Governo federal E com o congresso Para dimensionar Não apenas O tamanho Do impacto Sofrido Mas também Medidas Que viabilizem A melhor retomada Dessas empresas Agora Secretário Secretário Marcos É interessante A gente dizer Que as pessoas Demoram Muito tempo Para crescer A quebra É rápida E o crescimento É lento Ou seja Todo o gás Que nós tivemos No início de 2020 O início Aquecido Com o comércio Aquecido A gente fala Das taxas de juros Caindo cada vez mais E a gente Viu Uma quebra Em todo esse Crescimento econômico Do Brasil Que foi impulsionado Ainda mais Pela reforma Da Previdência E como é Que o senhor Vê o empresário Voltando a respirar Como é Que o senhor Vê esse momento Em que momento Que o senhor Vê isso E quais são As medidas Imediatas Que o senhor Vislumbra Dentro do seu Conhecimento Para que o empresário Volte A abrir Sua casa Volte a abrir Sua loja E volte a respirar É fundamental Que possamos Trabalhar em medidas Que melhorem O ambiente De negócios Nós ainda Levamos muito tempo Por exemplo Para recolhimento De tributos Essa é uma agenda Que não pode ser perdida De vista Do congresso Nacional Do governo central De continuarmos Avançando Com a pauta Das reformas Nós tivemos Já aprovação Da reforma Da previdência Como você disse Começamos a experimentar Os seus efeitos Entre outras medidas Que vinham sendo adotadas Também Tive oportunidade De trabalhar bastante Por exemplo Na medida provisória Que possibilitou O reinvestimento Das chamadas Glosas De pesquisa E desenvolvimento Isso Na prática O que que fez? Com que várias empresas Não quebrassem Porque estavam devendo O fisco E podem agora Estar reinvestindo Em pesquisa E desenvolvimento Na Amazônia Ao invés de estarem Pagando diretamente A receita Com fôlego Ao longo de quatro anos Desde que foi aprovada Em 2017 Tivemos aí Investimentos Por exemplo Me recordo Quando liberei 150 milhões Para a pavimentação Do PIN Do Polo Industrial De Manaus Nós tínhamos aí Uma situação Já difícil Há bastante tempo Mas além dessas medidas De infraestrutura E medidas também Que melhorem O ambiente de negócios É importante Que nós possamos Continuar Viabilizando Como você falou Crédito Por exemplo Nós temos conversado Com as instituições Oficiais do governo E o Banco da Amazônia Por exemplo Já me deu a notícia O presidente Valdeci Presidente do BASA Que as operações Que estiverem Inadimplentes Desde janeiro Desse ano Estarão cobertas Até dezembro Os pagamentos Só serão retomados A partir de janeiro De 2021 E é importante Que nós tenhamos Esse tipo de flexibilidade Com as nossas empresas Porque isso impacta A economia Diretamente E principalmente Algo que tem sido Muito caro E objeto de discussão Ao longo dos anos Que é a geração De emprego e renda Na crise de 2015 Manaus sofreu fortemente Por conta dos impactos No emprego E emprego e renda E a partir de 2016 Começou essa retomada E como você disse Em 2020 Nós já tínhamos Um início muito bom Aqui em Roraima Por exemplo Nós sofremos Intervenção federal No final de 2018 E conseguimos Ao longo de 2019 Equilibrar as contas O governador Antônio Denário Fez um trabalho Muito forte aqui De equilíbrio das contas Congelamento do orçamento Conseguimos aumentar A nossa arrecadação Em 27% Primeiro colocado A nível nacional Em termos de incremento Da arrecadação E fechamos a conta Pagando tudo em dia Salários em dia O que nos possibilitou Agora em 2020 Inclusive Lançar um pacote econômico Onde estimulamos Inclusive os servidores Com antecipação Do pagamento Do 13º em abril Já pagamos salário De abril Dentro do mês E décimo Secretário Deixa eu lhe perguntar Só mais uma coisa Para não tomar mais Tanto o seu tempo A gente sabe Que a carga tributária Para o empresário No Brasil É enorme Em comparação Com muitos Outros países Como por exemplo Os Estados Unidos Que a gente sempre Compara É a moeda mais forte É a moeda que manda Infelizmente no mundo inteiro E digo infelizmente Porque a gente podia ser Um pouco mais democrático Com relação a essa economia Mas o dólar Ele manda em tudo E a gente E a gente vê Que o Brasil Ele é Um pouco Ainda não está Tratando o empresário Como um gerador De emprego e renda Com taxas muito mais baixas Incentivando O desenvolvimento Empresarial Como é que esses empresários Que estão fechados Há pelo menos aí Três meses Muitos desde fevereiro Fevereiro Março Abril Nós estamos indo Para o terceiro mês Aqui pelo menos Aqui em Manaus Como é que eles vão pagar Tributos Que estão sendo Postergados De meses Que eles não tiveram Faturamento Essa é a minha preocupação E essa é a minha Pergunta chave Por quê? Porque eles vão acumular Os tributos Desse mês Que eles não tiveram Faturamento nenhum Com os tributos Dos meses vindouros Em que eles terão O faturamento Então eles estão Postergando toda uma dívida Um conjunto de dívidas Que eles vão Que pode transformar Ali numa bola de neve Muitos deles Jamais abrirão As portas novamente Como é que o senhor Vê o governo Nesse posicionamento? Isso é fato Tudo que o governo Pode Eu tenho visto Que tem sinalizado Tanto em auxílio A estados e municípios Como também as empresas Como você mesmo falou Tem a postergação De impostos Inclusive as pequenas Empresas São optantes Do Super Simples Os pagamentos Que fariam agora Nos meses de março Abril e maio Ficaram para outubro Novembro E dezembro E cada um Vai ter que olhar Para o seu negócio Quanto está tendo De prejuízo Se vai precisar De crédito Nós já temos Opções de crédito Com carência De oito meses E com taxa De dois e meio por cento Ao ano Por exemplo No mercado Então infelizmente É uma realidade Posta Não é que está acontecendo No mundo inteiro Isso é realidade Agora O governo de fato Precisa ter essas flexibilidades E continuar Auxiliando Mas eu com certeza Vou tratar De todos esses temas Numa live Amanhã Quero aproveitar O seu espaço prestigiado A convite Da escola superior Da magistratura Do Amazonas O desembarcador Flávio Pascarelli E o juiz Flávio Henrique Nos convidaram Para uma conversa Através Das redes Da escola Para que possamos Caso alguém Tenha mais alguma dúvida Fazer inclusive Interação Com o nosso querido Estado do Amazonas E com a região norte Que nos assiste Muito obrigada Secretário Marcos Por ter atendido Aqui ao nosso chamado Marcos José Marcos Jorge de Lima Muito obrigada E a gente espera Que quem está Aí à frente Dos secretariados Que tem o conhecimento Dos ministérios Possa opinar E possa se manifestar E posicionar E colaborar Com o pacote De progressão De recrescimento Do Brasil Vou chamar assim Estou improvisando aqui Um pacote De recrescimento Do Brasil Que o Brasil Vai precisar Principalmente Dos empresários Que estão sem faturamento Nesses meses Um bom dia Para o senhor Muito obrigada Obrigado a você Obrigado a todos Que nos assistem E apenas deixar Que a mensagem Esperamos Nós vamos superar Mais essa crise Não tenho dúvida disso E vamos ser fortalecidos Que Deus abençoe A todos Nosso querido Amazonas Muito obrigada Muito obrigada Com certeza absoluta Vamos superar sim Claro que a gente vai superar A humanidade não vai acabar Por causa da Covid A gente precisa entender Como a humanidade Não vai acabar Agora O que me preocupa São os empresários Que estão Com as portas Fechadas Estão com as portas Fechadas E estão com impostos Sendo gerados Para o futuro Isso me preocupa O governo Precisa entender Que se não ter faturamento Não tem que pagar imposto E outras Tantas verbas Que acabam surgindo Nesse período Por causa Dos vários regimes Empresariais Que existem Regimes de tributação Que existem Para o empregador E outra Fazer Pagar empréstimo Juros de 2,5% Realmente Esse juros Está quase zero Porque a inflação Está 2,70% Se eu não me engano Agora 2,80% Mais ou menos Por aí Mas o empresário Tem que ser tratado Com mais carinho O empresário Tem que ser tratado Com mais carinho Tem empresário Que está segurando Ali o funcionário Para não demitir Porque são pais de família Que precisam também Dos seus empregos O Brasil Ele ainda é muito algoz Com o empreendedor Você tenta abrir uma empresa Tenta montar o seu negócio Tenta fazer alguma coisa diferente E você Para fechar a empresa Paga um absurdo É dívida Um monte de coisa Ninguém que entrou E saiu do comércio Vai querer entrar de novo É uma luta Ser empreendedor É uma luta Vamos atualizar os números Vamos embora Saber aqui Como é que estão Os casos De registro O Amazonas registrou 320 novos casos Da Covid-19 Enquanto a gente estiver Nesse número Esse número É que está dando o tom De suspende isolamento Vai ter lockdown Não vai ter 320 novos casos Segundo as informações Que a gente trouxe Para você Que está aí do outro lado Olha aqui Casos em Manaus 7.264 Acho que esse número É de ontem Viu, Daniela 320 casos aqui Não é de hoje Esse número aqui Foi do fim de semana Que a gente trouxe Casos em Manaus 7.264 casos Óbitos 691 Internados 389 E a gente tem aqui 6.685 Recuperados De ontem para hoje Faz uma conta rápida Com a tela de ontem Para a gente saber Como é que está Agora no Amazonas Nós temos 12.919 casos 12.000 Isso aqui é capital Interior do estado Traz a tela do interior Vamos ver aqui A situação do interior do estado Porque o interior também Nós temos Manacapuru E Parintins Os dois municípios Com o maior número de casos Manacapuru Com 950 casos Parintins Com 417 Aqui de Parintins Veio o primeiro óbito Infelizmente Agora nós temos 56 municípios 56 municípios Que já tem casos De Covid-19 Nós temos 61 municípios No Amazonas Está faltando aí 5 municípios A testar positivo Tomara que não Mas infelizmente Esse é o número Que a gente traz para você Interior agora Com 5.655 casos De Covid-19 E até agora Número de mortes Interior 324 mortes Infelizmente Ou seja Ontem 320 Novos casos Ontem Que foram Ah sim Ok Está certa Daniele Vou me corrigir Aqui Aqui Ontem Está me trazendo A informação Que a gente Que a gente Vinha registrando Diariamente Um número De 800 700 Mil casos Novos Todos os dias Desses últimos dias De grandes números De números Preocupantes Ontem Ontem Se não puder Puder ficar Ficar em casa Fique Quem tiver que sair Que saia pelo menos Com cuidado Não saia sem máscara Como a gente Vem trazendo Vários casos Trazendo vários casos De pessoas Sem máscara Circulando por aí São 11 horas e 46 minutos Vamos para a notícia boa Né Ó O município de Santo Antônio Do Içá Um paciente De 94 anos Venceu o coronavírus O seu Aderaldo Recebeu alta médica No fim de semana E na saída do hospital Foi aplaudido Pelos profissionais Olha isso Gente 94 Chega Repia Quem está filmando Eu não sei se é parente Mas se pegar desde o início O parente fala Olha Tenta pegar desde o início Lá Tira o BG aí Tira aí o BG Parabéns Vai lá Vai Volta de novo a fita Ah Não pegou não O que não deu a não Parabéns 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 Oh meu Deus Nossa Senhora Foi criado com farinha Com peixe Com verdura Sem agrotóxico Né Saudável Criado lá em Santo Antônio do Içá Um beijo Para todos os isaenses Meus parentes queridos Minha família toda De Santo Antônio do Içá Viu minha gente Família da minha mãe Um beijo para minha querida avó Diamantina De 97 anos Fique em casa Tá avó Deixem ela em casa Não põe ela para passear Não Pode passear nessa hora Não Um beijo para todo mundo Da família E todo mundo Mandaram jogar o papel A outra está brigando Comigo aqui Um grande beijo Para todo mundo Santo Antônio do Içá Todo mundo está tentando Conter o vírus lá A gente vê que Santo Antônio do Içá Infelizmente já tem óbitos Eram 5 Ontem quando eu Fiquei o número aqui Agora não me lembro Qual foi o número Que eu vi Mas eram 5 casos De mortes E infelizmente Dentro dessas mortes Aí Muita gente conhecida Da família E tudo Então Vamos tentar gente Vamos segurar Essa onda E que Mais notícias como essas Enche a tela aí Enche a tela Notícia boa Enche a tela Enche a tela Mais notícias como essas Que a gente possa dar aqui Aderaldo Seu Aderaldo Deve estar na cabeça dele O seu Aderaldo Deve estar na cabeça dele É que eu não posso Falar um palavrão A pessoa está tentando Ser melhor Escapei fedendo Gente Está aí Seu Aderaldo Não é de covid Que eu vou morrer Não Vou morrer daqui A mais uns 10 anos Não é Seu Aderaldo Se morrer com 104 Tá bom Tá não 104 105 106 107 Sei lá Mas passa de 100 Passa de 100 Porque hoje A humanidade Tá vendo mais 11 horas e 49 minutos E olha Vou aproveitar aqui Pra falar dos Dos enfermeiros Dos médicos Né Falar de todo esse pessoal Que incansavelmente Estão na linha de frente Pra poder combater A covid-19 E hoje É o dia Do enfermeiro E o Conselho Regional De Enfermagem Do Amazonas Fez um minuto De silêncio Lá no Largo De São Sebastião Em homenagem Aos profissionais de saúde Que morreram Em decorrência da covid-19 Quem acompanhou tudo Foi a Débora Martins E traz os detalhes Pra gente Márcia, bom dia Bom dia pra você Que acompanha o programa Agora Estou eu aqui No Largo São Sebastião Onde eu pude prestigiar Pude assistir A homenagem feita Para os enfermeiros Aqui do estado Do Amazonas Vítimas da covid-19 Esses são alguns Dos profissionais Que estão com fotos De pessoas Que foram mortas Pelo coronavírus Nós temos a foto Da Sofia Temos também ali Da Mara Silva Vários profissionais Que trabalharam Na linha de frente No combate A esta doença Que vem aí Tomou de conta Do mundo E esse momento Foi um momento Muito especial A data É uma data Importante pra eles Porque hoje É comemorado O Dia Internacional Do enfermeiro Do enfermeiro Então o momento Que era pra ser Um momento de alegria De comemoração Deu espaço A saudade E um momento De reflexão E eu vou conversar Agora com o presidente Do Conselho Regional De Enfermagem Aqui do estado Do Amazonas Sandro André Muito obrigada Por nos receber Aqui Conversar conosco Com o programa Agora Então como eu estava Mencionando Esse seria um momento De comemoração Mas agora Por conta Das inúmeras vítimas Da área da saúde Vítimas da Covid-19 O momento Deu espaço A um momento De reflexão O mês de maio É um mês Muito importante Para a enfermagem Hoje Dia 12 É o dia Mundial Do enfermeiro Dia 20 de maio É o dia nacional Do técnico Do auxiliar De enfermagem Nós havíamos Preparado Uma extensa Programação Para os profissionais Da capital E para os profissionais Dos interiores Porém Aprove o senhor Nós estarmos Enfrentando Essa pandemia E até hoje Dia 12 de maio Já morreram 19 profissionais Da enfermagem Nós estamos aqui Em um ato Esse ato É para nós Lembrarmos Desses 19 Guerreiros Altruístas Que deram Suas vidas Para que a sociedade Possa viver E esse Não é um momento Para nos trazer Saudade Ou somente Tristeza Esse é um momento Para trazer para nós União Coragem E determinação Para juntos Nós escrevermos Uma nova história Para nossa sociedade E para os nossos profissionais A sociedade Merece receber Uma assistência Segura E de qualidade E os nossos profissionais Merecem Respeito E dignidade Exatamente Respeito Até o momento Aqui no estado Do Amazonas Mais de 1.900 Profissionais Da área da saúde Foram vítimas Da covid-19 Entre eles 19 enfermeiros Como o Sandro Também mencionou E assim O momento aqui No Largo São Sebastião Foi bem especial Teve um momento De silêncio Um minuto De silêncio Aplausos 30 segundos De aplausos Se referindo A essas pessoas É uma forma De gratidão De agradecimento Em seguida Balões Foram soltados Balões da cor verde Que representa A categoria Também foram soltados Como demonstração De gratidão E de recordação Para desses profissionais Que estavam Na linha de frente E ajudaram aí A salvar Várias pessoas Aqui no estado Do Amazonas André Muito obrigada Por nos receber Também Parabenizo você Em nome Do programa agora Em nome da TV em tempo Por esta homenagem Um reconhecimento Em relação A esses profissionais Da saúde Obrigada O Conselho Regional De Enfermagem Agradece E a imprensa Tem sido uma grande aliada Nesse momento de crise Muito obrigado Márcia Eu volto com você Obrigada Débora Martins Que traz as informações Quantos rostos Ali que a gente viu Nessa homenagem Que tristeza Que tristeza A gente vê Muitos rostos ali Mães Irmãs Cunhadas Filhas Gente que está ali Filhos Irmãos Pais Que estão ali E que infelizmente Deixaram esse mundo Perderam a luta Para essa doença É uma fatalidade enorme 11 horas e 53 minutos Você que está acompanhando O programa da comunidade A gente muda de assunto Muda de assunto Tem Minuto Oferta Com o Emerson Santos Hoje Ele trocou Eu ainda não sei Qual é a história Da máscara do Emerson Vou saber agora Isso Põe o Emerson Santos Aí no Minuto Oferta Para ver essa máscara Isso mesmo Eu estou diretamente Da Zona Alerte De Manaus Para te falar De dicas De dar dicas Para você que está construindo E está reformando Eu estou diretamente Aqui do Castelinho Material de Construção Que no Varejo No Atacado Ninguém vende Mais barato Senhoras e senhores Me higienizar um pouco aqui Para falar de ofertas E promoções Só para você ter uma ideia Castelinho Material de Construção São três lojas na cidade Duas lojas na Grande Circular E também no Centro de Distribuição Que fica no Santa Telvina E somos um serviço essencial Principalmente para você Que está com uma grana Está precisando reformar E está reformando E construindo Então dá uma passadinha E entra em contato Com a gente Com o nosso número do WhatsApp É o número que você tem É um contato direto Com os nossos vendedores Para você tirar todas as suas dúvidas E também fazer compras É o 99399-1667 99399-1667 O que você vai comprar hoje? Você vai comprar revertimento Já imaginou esse revertimento aí Na parede da sua cozinha? Bonito, né? E você escolhe Laranja, preto, branco E tem os detalhes também Olha esse aqui Que lindo R$24,99 um metro quadrado Para você, é claro Aproveitar e economizar E tem mais Olha só, revertimento Aí para o seu quarto Para a sua sala Para o seu pátio também E nós temos pisos, gente A partir de R$13,99 Isso mesmo que você ouviu R$13,99 Está barato E você encontra Aqui no Castaninho Materiais de Construção E a parte de iluminação Também você encontra aqui São os pendentes Você vai encontrar As luminárias também Aí na super oferta E promoção Parcelamos suas compras Em até 12 vezes Nos cartões Ou seja Tem uma vantagem a mais Para você E cobrimos a oferta Do concorrente Vem cá que tem muito mais É uma loja completa Que você vai encontrar Do acabamento Também a sua reforma E construção Agora você me pergunta E a parte da cozinha Está reformando o banheiro Está precisando É claro Comprar e economizar Você encontra também As torneiras Os modelos mais variados E olha gente Esses gabinetes Eu vou te contar uma coisa Esse vermelho aqui Esse vermelho É lindo demais E eu já fiquei imaginando Essa peça Esse gabinete Aí no seu banheiro Olha só como vai ficar bonito Aí você tem a opção Também de marrom Vermelho Dourado Prateado Aí você escolhe Você é o nosso patrão Você que manda Aqui no Castelinho Material de construção 3 lojas Para melhor te atender 2 lojas Na grande circular O centro de distribuição Que fica no Santa Telvina E mais 12 vezes nos cartões É claro Para você comprar 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 E economizar Bora reformar Bora transformar Sua vida Meu amigo e minha amiga Bora transformar Bora deixar sua casa Muito mais bonita Comprando aqui No número 1 No Castelinho Material De construção Aqui no varejo Do atacado Ninguém vende Mais barato Márcia Eu volto contigo Hoje ela está com Uma toalha de mesa Na blusa Contigo Olha Eu tento defender Esse menino Já ia dizer Que máscara linda Mas aí tu vem Tirar onda Comigo Aí eu não tenho Como te defender Emerson Entendeu? Não tenho Vou ficar calada Porque a gente Não paga o mal Com o mal A gente paga o mal Com o bem Não, eu te amo Eu sei Não, eu te amo Eu te amo Eu te amo Você é linda Você está magra Você é inteligente Gostei dos teus Livros de cabeceira Também Ah, você viu Que show Adoro você também Um beijo Meu pequeno lindo 11 horas e 57 minutos Olha, você que é telespectador Do programa Você que é telespectador Aqui do SBT Amazonas Aqui do Agora Hoje eu vou trazer pra você Uma novidade super show Mais uma vez O SBT do bem Entra em atuação Pensando nessa pandemia A gente quer ajudar você E a partir de agora Você pode ganhar mil reais Pra poder ajudar nas despesas Gostou? Gostou? É muito fácil É só entrar lá no perfil do Facebook Da TV em Tempo Arroba TV em Tempo online E seguir as regras Marca os amigos Avisa todo mundo Compartilha Porque quanto mais comentários Você tiver Maiores são as suas chances De ganhar O resultado dessa super promoção Vai acontecer no dia 21 de maio 21 desse mês agora Corre Não perde chance não Não perde essa oportunidade não Porque são mil reais papai Mil reais São mil reais Hein papai? Vai Vai logo lá Pegar todas as dicas As regras Pra poder participar Corre lá no Facebook Corre lá na nossa página Vamos pro intervalo Rapidinho Daqui a pouco a gente volta Não sai daí não Estamos de volta Com o programa agora Você que tem do outro lado Pode participar conosco Pelos nossos telefones 993-2766-49 Os dois produtores Se arrastando aqui do chão A gente tava aqui Batendo o programa Espelho do programa Conversando sobre o espelho Do programa Aí Gesiel Prepara essa armadilha Porque toda vez ele tirar onda Eu penso que é brincadeira É verdade E os dois saem daqui Se arrastando É que essa câmera Não tá pegando não Né Leão Hein Leão? Essa câmera não tá pegando não Né? Porque era pra ter cortado Pra mostrar Que é pra eles aprenderem Ora 12 e 2 Vamos lá gente Trazer informações Do que tá acontecendo Na Assembleia Legislativa Do Estado do Amazonas Põe no ar A subnotificação de casos Da Covid-19 Em Manaus Foi noticiada Na mídia nacional Nesta segunda-feira A denúncia Do grande número De casos Não notificados No Estado Já tinha sido feita Pelo deputado Fausto Júnior Em sessão virtual O parlamentar Cobrou do governo Medidas para que a população Tenha acesso ao número real Do crescimento de casos Da doença Frente ao colapso Na saúde do Estado A Aleã Aprovou o pedido De intervenção federal Que não teve apoio Do governo estadual Recentemente A Aleã Divulgou Carta aberta Ao povo do Amazonas E ao Ministério da Saúde Reafirmando a necessidade Da medida O ministro da Saúde Nelson Teich E o secretário E o executivo Eduardo Pazuello Vieram a Manaus E trouxeram o reforço De 267 profissionais Da saúde E mais de 200 mil Máscaras cirúrgicas E 17 mil Máscaras N95 Para eles Além de medicamentos E outros equipamentos O presidente Da Assembleia Deputado Josué Neto Parabenizou a atenção Do governo federal Com o Estado Do Amazonas As subnotificações Acontecem Por causa da falta De exame suficiente Para poder fazer Os exames Nas pessoas Que apresentam Sintomas Similares Ao da Covid-19 Até porque A gente não pode esquecer Que os outros vírus Ainda estão trabalhando Por aí Nós temos o vírus A gripe Nós temos todos Os outros vírus As viroses Corriqueiras Que tiram a gente Do trabalho Que fazem Que a gente tenha O corpo mole Febre Às vezes também Perde o gosto Perde o paladar Então tem que ter Mais exame Para poder não ter Subnotificação Acontece que não tem Exame suficiente E o exame Na iniciativa privada São 300 reais Papai 390 O que identifica O IGA E o IGG 300 reais O do IGM E o IGG Então Tem que ter exame Para poder evitar A subnotificação E se ter um número Exato Ter um número Exato De casos Para a gente poder Fazer uma estatística Mais Apurada Em vez de fazer Uma estatística Somente Pelos números Que vão aparecendo Tem muita gente Que está morrendo Sem nunca saber Que morreu de covid Olha Na semana passada Houve uma tentativa De feminicídio Lá no bairro Colônia Antônio Aleixo Olha só a história Um homem Identificado como Gary Tentou matar A mãe da ex-namorada Olha o que é isso A vítima Foi identificada Como fortunata Foi encontrada No chão da casa Ensanguentada Com cabeça E nariz Fraturados Com golpes De arma branca No pescoço A vítima foi encaminhada Para o 28 de agosto Onde passou Por cirurgias Esse é o homem Esse aí é o homem Esse aí é o desgraçado 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 Esse é o desgraçado Como é o nome da filha? Shirley 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 está no telefone Está o telefone comigo Oi Shirley Shirley é filha Da dona fortunata Está me ouvindo Shirley Olha o indivíduo Olha só o indivíduo Que eu me recuso a chamar de cidadão Não chamo de cidadão Cidadão é aquela pessoa Que é de bem Pessoa que trabalha Pessoa que tem seu CPF Que está ali direitinho Bonitinho Andando na linha Respeitando as pessoas Terminando o relacionamento Indo embora Pega a mula Pica a mula Esse é o cidadão Isso aqui é o indivíduo O indivíduo Que tem aí Sangue Circulando nas veias Mas que a gente não chama Nem de ser humano Não sei nem ser ser humano Oi Shirley Está me ouvindo? Sim Estou ouvindo Melhora porque eu retorno Para mim por favor Shirley Filha da dona fortunata Shirley você ficou casada Com ele quanto tempo Shirley? Ele era quase Ex-namorado Ele era ex-namorado Ah Ex-namorado Você ficou com relacionamento Com ele por quanto tempo? Três meses Três meses? Sim Que coincidência Três meses Acho que é o número A gente tinha aquele número De sete anos Agora vamos mudar Para três meses Tu sobreviveu Um relacionamento De três meses Tu não morre mais De nada na vida Porque o caso Da Kimberly Também foram três meses E o homem matou A Kimberly Shirley Como é que é o nome dele? Gary, né? É Jerry 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 O que ele faz da vida? Ele trabalha O que ele faz? Ultimamente ele não estava Trabalhando não E por que você terminou com ele? É por Ele estava usando droga Ele estava muito agressivo Sempre tem que ter droga Envolvida na história Sempre tem que ter O homem que faz uma loucura dessa Eu vou falar uma coisa Ele Vocês eram só namorados Ele não morava na sua casa não? Não passava tempo lá? Dormia na sua casa? Ele dormia algumas vezes Depois que ele teve que sair Lá de onde ele morava Ah, então vocês chegaram a morar juntos Então? Não Ele só dormia algumas vezes lá Porque ele não tinha para onde ir Entendi E aí você comunicou O Jerry Que Você queria terminar o relacionamento O que ele disse para você na hora? Sim, ele disse Não aceitou não Foi triste com a minha mãe Obrigado Porque se ele tivesse se sentado Seria eu Ele disse o que? Ele não aceitou Cada filho Estivesse na frente dele Foi com a minha mãe Mas eu percebi Comigo E como foi que ele entrou na sua casa? Como é que foi isso aí? Quando foi essa situação? E como é que foi para ele ter acesso à sua casa? Foi dia 6 Foi na colônia Põe Aleixo Entendi Você já denunciou ele? Já Na delegacia Na delegacia da mulher Fizemos o BO Corpo de delito E quando ele bateu na sua mãe Ele dizia o que para ela? Isso só ela pode explicar Porque eu não estava Eu não moro com a minha mãe A senhora falou com ela Então depois disso tudo? Eu já fui Comunicada Ela já estava Sendo operada No João Lúcio Hum Entendi Shirley Obrigada pela participação Desejo sorte para você Desejo que você Consiga Enfrentar Essa dificuldade Vencer isso E que Boas pessoas apareçam No seu caminho Obrigada Shirley Obrigada De nada Doze horas e nove minutos Esse é o homem Não sei se ele está preso Alguém sabe se ele está preso? Não está preso Está faltando o que Para ele ser preso? Produção sabe dizer? O que está faltando? É um mandado de prisão Está faltando? Se ele está foragido Já tem mandado de prisão Expedido Se você sabe quem é Esse homem Entregue esse homem Para a polícia Ligue para o 181 E denuncie para a polícia Esse covarde Droga Droga é o inferno Gente Homem drogado Perde a noção Fica valente Fica corajoso Desempregado Né? E aí Faz uma besteira dessa E agride uma mulher Que não tem nada a ver Com a história Provavelmente Ela devia ter alertado A filha Olha Eu vou Você não está Namorando com a pessoa Que não presta Ele não vale nada Não presta e tal E aí o cara Sabia disso Foi lá E se vingou Na mulher Que horror Que tragédia Vai ficar com essas cicatrizes Todas no rosto Olha só Que tragédia Que situação Ela também foi machucada No pescoço Meu Deus do céu Meu Deus do céu Perdeu o cabelo todo Nossa senhora 12h10 Ó O dia hoje Está fácil não Viu minha gente Dia hoje aqui nesse programa Não está fácil não Viu Essas notícias que a gente está trazendo Hoje aqui no nosso programa No agora Vou dizer para você Não está fácil hoje não Mas vamos lá Vamos seguir Porque tem que trazer a notícia Vamos seguir Vamos embora sair aqui da capital Vamos embora para a região metropolitana Falar lá com Manacapuru Que o Marcelo Bezerra Vai trazer a história para a gente Dos moradores lá do bairro Vale Verde Eles não aguentam mais A falta de infraestrutura Na rua Doutor Francisco Esse é o nome da rua Lá no Vale Verde Lá em Manacapuru Segundo a população Tem mais de 10 anos Que a via Não recebe nenhum serviço De manutenção E hoje O local Está uma buraqueira Marcelo Bezerra Conta para a gente Olá Alex Olá a todos Que acompanham o programa Agora Aqui pela TV em Tempo SBT O programa que tem voz e vez O programa da comunidade Dessa vez está aqui Na Princesinha dos Solimões Na rua Doutor Francisco No bairro Vale Verde Os moradores Entraram em contato Com a nossa produção Para nós mostrarmos O descaso Aqui dessa rua Aqui Olha só Essa rua está Dessa forma aqui Esse lamaçal Essa piscina Que na verdade Está igual uma piscina Dá para criar bodó Peixes Até mesmo Tem aí um vídeo Rolando nas redes sociais Que até Existem jacarés Vários jacarés Já andam por aqui Por perto Isso é um perigo Até mesmo Para as crianças Que passam Nessa área Aqui desse local Os moradores Informaram a nossa Equipe de produção Que esse problema Está há mais de um ano e meio Aproximadamente E até agora Nenhumas autoridades Competentes Vieram resolver A situação daqui Dos moradores E eles pedem A Secretaria de Obra Possa vir aqui Nesse local Possa resolver A situação dos moradores Olha só a dificuldade Das pessoas que trafegam Aqui Tanto de moto De carro Não só Tanto faz rapaz Daqui Como lá de cima Rapaz Ó Logo quando eu cheguei Aqui era bacana Aqui todas as faltadinhas Vieram Para fazer aquela Simulação lá Mas não voltaram De volta O buraco está do mesmo jeito Olha só a situação Do povo aqui De vez em quando Cai gente aqui De vez em quando Cai gente aqui Acidente Aí a gente tem que estar Mesmo a vez Quando a laga Isso aqui fica impossível De passar Tem que ir por lá Fazendo o maior processo E fora o perigo também Que aqui Esse local Dá bastante jacaré Com certeza De vez em quando Eles se estiram aqui Para passar Não é qualquer um que passa não Aqui dá para criar Até bodó Não dá? Dá E pior que Às vezes Pessoal aqui Às vezes até pesca Às vezes Aí tem peixe Aí se arrisco Nessa situação Como é que está O povo Daqui do Vale Verde Abandonado Olha isso Sempre aconteceu isso Sempre quem arruma Aqui é meu marido Os vizinhos Se é junto Vem tirar essa água E sempre sai E a gente já pediu Para resolver isso aqui Até agora Não resolveram nada Isso aqui está perigoso Tempo de chuva Isso aqui é Isso aqui alaga tudo Tu não passa Nem carro Nem nada que passa Isso é um absurdo Isso é um absurdo Porque verba vem Verba vem Para ele fazer Mandar Pessoas trabalhar aqui E ele não bota Moro nessa rua aqui Só é um caminho Nunca foi asfaltada Essa rua aí O povo não tem poço Não tem tudo Agora é ano de política Mas ele vem atrás aqui Rapidinho ele vai aparecer aqui Atrás de voto Mas olha aí Como a população Até jacaré aqui dentro tem Três jacaré aqui dentro Isso é um absurdo Isso é uma falta de respeito Com a população Aí quando está Que tem época aqui Quando chove aqui Isso aqui Se alastra aqui Se alastra aqui Nem carro passa Já teve gente De ficar aqui Atolado Porque não tem Por onde Não tem outra entrada Fora os prejuízos Também que vocês tem Com carro Moto Já teve gente Que já perdeu Uma moto aqui dentro Entendeu Outra vez Eu acho que está com os dois anos Que teve uma lagação aqui De chuva aqui Que o povo ficou preso aqui Até ônibus Tudo ficou preso aqui Então é uma falta de respeito Com a população É uma falta de respeito Com a gente Nós também somos Pessoas Também não somos Bicho não Então Alex Essas são as dificuldades Dos moradores Aqui do Vale Verde Em Manacapuruna Princesinha do Solimões O descaso está aí Mostrado aqui Na telinha Da TV em Tempo E esperamos aí Que a prefeitura Possa resolver Essa situação Está com mais de um ano e meio Com essa dificuldade Nós estamos aqui Para mostrar o problema Mas também Nós queremos mostrar A solução Nós queremos ver A solução Sendo resolvida O mais rápido possível Porque os moradores Aqui Desse bairro Vale Verde Não aguentam mais Com isso Volto com vocês No estúdio Alex Falou Não é mais o Alex Que está aqui Marcelo É a Márcia Vai ter que Vai ter que ficar feliz Comigo Vai ter que aceitar É a Márcia Que está aqui agora Não é mais o Alex Você parece com ele Porque ele é bonitinho Nós também Eu sou meio bonitinha Quebra um galinho No escuro Aí eu pareço com ele Mas sou eu Traz a imagem do jacaré Deixa eu ver o jacaré De novo Traz a imagem do jacaré Põe aqui de novo A imagem do jacaré Vou já lá no Facebook Dá uma olhada Com o pessoal do Facebook Agora onde é que está A tal da imagem Do jacaré Que tinha um jacaré Andando lá Nadando Andando Não nadando Ali Ali Jesus Era um peixe Que estava na boca Era um saco plástico Vai vai Dá o play Nossa gente Nossa E lixo ainda Com lixo na boca O bicho não tem culpa Da humanidade ser mal educada Mas tudo bem Jacaré Isso aqui é um perigo Para pegar as crianças Gente Criança ó Rapidinho Ele leva para o fundo Afoga e depois Come a criança Uma tristeza isso Nota do Manacapuru Tem notícia de Manacapuru Manacapuru O Marcelo está me dizendo Que Manacapuru está negando Informação para a gente Manacapuru O poder público de Manacapuru Está aborrecidinho Com a TV E aí ele vai lá Solicita e tal Deixa eu dizer uma coisa Para vocês que estão aí do outro lado Primeiro O poder público tem que aceitar a crítica Segundo Tem que dar informação Porque as coisas que você está administrando São públicas Tem que prestar informações Para o canal Mesmo que você não goste do canal Mesmo que não goste do canal Tem que prestar informações para o canal E prestar informações para o repórter Não dá se Não vou dar informação para vocês não Que eu estou aborrecidinho com vocês Que vocês estão falando aqui Dos problemas de Manacapuru E eu não estou afim de falar com vocês Não vou mais dar informação para vocês Vamos crescer né Vamos ser adultos E vamos informar Porque isso aqui é serviço público Que a gente está fazendo A gente está prestando serviço público A gente está aqui Para poder trazer justiça E viabilizar serviço Para as pessoas Que vocês aí de Manacapuru Não estão fazendo Que o poder público O poder executivo municipal De Manacapuru Não está fazendo Porque eu não queria estar dando notícia aqui Reclamando aqui Que as pessoas estão brigando Com as buracos na rua Então quando o repórter For aí até o poder executivo Até jacaré tem na rua Estou falando de sapo Nem mucura não Estou falando de jacaré Então quando o repórter Do SBT Amazônia For até a sede do município Tem a humildade Dizer olha Eu não gosto de vocês Mas vou dar informação Porque é minha obrigação Eu tenho que prestar informação pública Eu tenho que prestar informação Para os meus eleitores Entendeu? O que a gente está pedindo Não é favor não Ele está pedindo informação Que os eleitores estão cobrando Vamos lá né Vamos ser adulto Por favor Porque diz que a diretora de alguém Foi até grosseira Com o Marcelo Porque tem ordem Que não pode conversar Com o Marcelo Bezerra Porque o Marcelo Bezerra É aqui do SBT Amazonas Sabe o que é bom isso? O poder acaba Tem eleição Não vai ser mais nem esse ano A eleição Acho que vai ser só ano que vem Mas acaba o poder 12h18 Quem vem agora? Bárbara Mitoso está onde? Bárbara Mitoso ao vivo Vai falar das multas da CNH? Bárbara Mitoso Que vai trazer informações Que o Departamento de Trânsito O Departamento Nacional de Trânsito Deve ter sido o Denatran Estabeleceu que as carteiras vencidas Se o motorista for pego Com carteira vencida Não vai ser multado É isso Bárbara? Exatamente, Márcia Mas não é qualquer um não Tem que ser vencidas Desde o dia 19 de fevereiro de 2020 A deliberação foi publicada E o Conatran disse que Com o intuito De justamente evitar aglomerações Por parte de pessoas Que precisam regularizar documentos Junto aos detrãs Viu? Por isso Por conta dessa pandemia Por conta de toda essa situação Todos os serviços estão sendo Inclusive online Aqui pelo Detran do Amazonas Aqui na frente a gente percebe Que tem inclusive Algumas placas ali E logo depois Que essa deliberação Foi publicada O Detran aqui do Amazonas Inclusive Divulgou informações detalhadas Sobre essa decisão Bora escutar agora O que eles disseram? Aquelas CNHs vencidas Em 19 de fevereiro De 2020 Estão com o prazo interrompido O que significa dizer? Que essas CNHs Que venceram a partir dessa data Não estarão sujeitas A aplicação de multa Quando da fiscalização exercida Pelos agentes de trânsito Então você usuário Você condutor de veículo Que tem a CNH vencida De 19 de fevereiro pra cá Não se preocupe O prazo está interrompido Você não será multado E tão logo nós tenhamos A retomada do serviço Você poderá renovar sua CNH Da mesma forma Aquele cidadão O proprietário de veículo Que vendeu o seu veículo A partir de 19 de fevereiro Também desse ano E não efetuou a transferência Também não incidirá A multa por atraso De transferência de propriedade Significa dizer o seguinte Gente É muito simples A deliberação foi editada Em 19 de março Para todas essas situações Para todas essas situações De renovação de CNH E transferência de propriedade O código confere 30 dias Para que o usuário Possa fazê-lo Então o contrato Simplesmente retroagiu 30 dias E disse A partir de 19 de fevereiro Você que tem a CNH vencida E você que transferiu o veículo Mas não efetivou essa transferência Fique tranquilo Que não incidirá a multa Por esse serviço Olha só Então tem que prestar Baixante atenção Viu Para você que de repente Está irregular Antes Ficou irregular Na verdade Antes dessa data Tem que se regularizar Diante ao órgão mesmo E o Conselho Nacional De Trânsito Também modificou A data Para a conclusão Da retirada Da carteira nacional De habilitação Que era concluída Em 12 meses E agora Estendeu Para 18 meses Como eu falei Anteriormente Márcia Os serviços A maioria dos serviços Estão sendo feitos Através da internet mesmo É tudo online Inclusive O Detran Ali como eu já falei Tem umas plaquinhas Informando Como proceder Entrar ali no site O Detran Quais são as abas Que tem que entrar Qual o serviço Que você precisa Tudo tem explicadinho O Detran Tem ali um site Bem autoexplicativo Para que você possa resolver As suas pendências Volto com você A da Bárbara Mitoso Que traz as informações Para a gente Para a gente Saber o que está acontecendo Principalmente Para informar o pessoal Que está dirigindo Com a carteira vencida A partir do dia 19 de fevereiro Não tem problema Está vencida a carteira Antes disso A responsabilidade do condutor Que deixou passar o prazo E aí vai ser multado Foi isso que a gente Entendeu aqui Com o doutor Rodrigo Sá Tá bom? Vamos agora Com a Débora Martins A Débora Martins Está lá em Aparecida E traz para a gente Um projeto bonito Nesse momento Em que a Covid Está trazendo tanta tristeza A gente vê muitas pessoas Surgindo com coisas maravilhosas É o projeto Costurando a esperança Me conta Déb O que é esse projeto? O que é esse projeto? Ficou ruinzinho o áudio Eu não consegui ouvir bem O áudio dela Estava em som ambiente Vamos tentar organizar O microfone da Débora Que eu ouvi muito O barulho da máquina Foi bonito Eu ouvi o barulho da máquina Ali trabalhando Máquina Eu acostumada Com o som dessa máquina Porque a minha mãe A minha mãe Foi costureira há muito tempo E esse barulho dessa máquina Era normal lá em casa Ela começava 5 da manhã Costurando na máquina dela Singer E tinha inclusive Forrador de botão também Que eu vi na casa Da mãe da Harry Débora Martins Vai Massinha Nosso segundo vivo Está sendo regido Como eu mencionei no início Acho que você não escutou Barulho de máquina Várias costureiras aqui Reunidas Nesse projeto lindo Que é o Costurando Esperança Fabricando máscaras aí Que vão ajudar a proteger Muita gente Um milhão de pessoas Márcia Aqui de Em relação ao coronavírus Eu vou conversar Com a secretária Caroline Braz Titulada Sejus Que vai falar mais Sobre essa ação São mais de 200 mulheres Participando desse projeto E um investimento Bastante positivo De um milhão de reais Não é secretária? Oi Márcia É muito gratificante No momento de tanta dificuldade Pelo qual nossas mulheres Estão passando Nós podermos Garantir renda Para 200 mulheres Costureiras E o mais interessante Que além dessa renda Para as mulheres Nós também vamos Distribuir Um milhão de máscaras Que vão salvar vidas Então a gente consegue Aliar A empregabilidade A renda das mulheres E a proteção das vidas Uma coisa bem positiva A gente estava conversando Há pouco Porque aqui Para evitar aglomeração Existe aí Troca de turno E também elas não trabalham Por escala Se não tem um horário Fez a produção Elas podem ir para casa Para poder descansar E também permanecer Em isolamento social Não é mesmo Carolina? E é muito importante A gente destacar Que é uma iniciativa Que visa valorizar Aquela mulher Da comunidade Nós temos muitas mulheres Em casa Que já tem a sua máquina De costura Que são costureiras Domésticas E que nesse momento Estão tendo essa oportunidade De ter uma renda Para sustentar a sua família Então não será Apenas aqui no clube de mães Que elas poderão fazer Essa produção Muitas delas Estarão na sua própria casa Já vão receber O tecido cortado O molde pronto Para que ela termine A costura Faça o acabamento E receba um pagamento Por esse serviço Trabalhando em casa Né Carolina? Trabalhando em casa E protegida Protegendo Protegendo a sua família E tendo Uma renda Para salvar Os seus entes queridos Com certeza Podendo ajudar Várias pessoas Que estão em situação De vulnerabilidade Aqui no estado Do Amazonas Inclusive essas máscaras Vão ser distribuídas Primeiramente aqui em Manaus Eu vou conversar Com uma costureira Antiga Desde os 15 anos Eu vou pedir Um microfone agora Para ela Obrigada Ela é costureira Estava conversando comigo Ela disse que ela é costureira Desde os 15 anos de idade Trabalhava Por conta Não tinha emprego Precisou então Decidiu trabalhar Como motorista de aplicativo E aí soube A oportunidade Aqui do clube de mães Do bairro Aparecida E correu Para participar Né Fabiana Com certeza Resolvi aproveitar Essa oportunidade De nós mulheres Não ficar desempregada Nesse momento Que a gente está vivendo Entendeu E aí a gente está Aqui Aproveitando Ganhando dinheiro Protegendo a nossa família Entendeu Então é isso Lembrando Desde os 15 anos Você costura Isso Eu costuro Desde os meus 15 anos Tenho uma experiência Aí né Na área E aproveitando Muito obrigada Pela sua participação Obrigada Eu vou dar um rolê Aqui ó Vamos mostrar aqui Um pouquinho O local Tem homem também Trabalhando Vale frisar Mas é uma iniciativa Bem positiva E a gente vai acompanhar E fechar o material Aí Uma matéria Para os 6 horas Quem quiser assistir Amanhã 6 horas Volto com você Obrigada 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 Débora Martins Obrigada Déb A Déb A Déb Sempre traz Umas coisinhas Bonitinhas Para a gente Mostrar aqui No programa Da comunidade Que iniciativa Positiva Eu vi uma overlock Ali no canto Era overlock Era cinja Era máquina De pregar Botão De forrar Botão Que tinha lá Em casa Era uma onda Aí eu vejo Tudo isso Eu lembro de bons tempos Que eu vivia Com a família E que a minha mãe Era mais Memorada E mamãe Quando a senhora Costurava assim A senhora está ótima Hoje Mas quando a senhora Era uma costureira A senhora também Era uma pessoa Bem legal Ela fazia umas roupinhas Para mim Fazia roupinha Para mim Exclusiva Mamãe Né Porque eu era Boneca dela Ela tinha que costurar Para mim Fazia roupa Para a boneca dela Vim fugida De Goiás Venezuela Não Goiás Parabéns A todo mundo Que está aí Trabalhando Obrigada Por ter trazido Essas informações Para a gente Viu Débora Martins Muito obrigada E força aí Para essa mulherada Que está aí Na luta No combate Ao Covid-19 Ao coronavírus Ao novo coronavírus 12 horas e 28 minutos Vamos falar do SBT Delivery? O Gisele Corta ali Gisele Ali vai Vou olhar para cá Vai Gisele está mandando aqui Tu que manda Gisele Tu que manda Presta atenção Você que é comerciante Para te ajudar A superar esse momento De crise A gente vai Esmerchan para você O SBT Amazonas Vai dar espaço Na programação Faça um vídeo Na horizontal De 15 segundos Falando do nome Mostrando o seu produto O nome de estabelecimento Também E olha O seu produto Tem que ser vendido A delivery Tem que ser entregue Por delivery A encomenda tem que ser Para entrega Tá bom Não esqueça de falar O número Para você poder Receber os pedidos Manda para o telefone Que aparece aqui na sua tela O 993 276649 É o nosso WhatsApp Tem vídeo aí? Vamos ver Atendimento online Sem precisar sair de casa Faça o seu plano de saúde Agora Ligue agora 982547893 E tenha um atendimento online Sem sair de casa É isso aí É isso aí Cadê? Tem mais vídeo? Tá show Plano de saúde Tá show Outro vídeo Isso muda meu dia Vamos priorizar As compras Nos mercadinhos Perto da sua casa Nos mercadinhos Que estão de portas abertas Porque Serviço É essencial É serviço De fornecimento De comida Obviamente Supermercado Não pode fechar E a gente precisa priorizar O pequeno empreendedor Nesse momento de dificuldade Tem mais vídeo? Põe no ar Oi Eu sou a Gabriela Moreno Da Moreno Acessórios Finos Nós trabalhamos Com bijuterias folhadas Preço único De 10 reais Estamos fazendo entregas Em toda Manaus Taxa fixa De 5 reais Faça seu pedido Pelo número 992 16 6424 Linda gente Que mulher linda Meu Deus do céu Conheço minha amiga Beijo Gabizinha Vamos pro intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí não Estamos de volta E você que tem do outro lado Não se esqueça de mandar Seu vídeo Pra gente colocar Aqui na nossa programação E mostrar O seu empreendimento Principalmente você Que está fazendo O seu empreendimento De casa Com as portas fechadas Desobedecer do isolamento social Calma A gente te ajuda Vamos pra Parintins Agora o Rony Belchior Vai trazer informações Sobre o toque de recolher Lá de Parintins Que foi prorrogado Ele traz os detalhes Rony É isso mesmo E produtos farmacêuticos A equipe acabou Acabou sendo atacada Por jovens Que tiveram suas linhas E papagaios tomados Pela fiscalização O carro da equipe Foi apedrejado Tendo vidros quebrados O motorista do veículo Foi atingido Por uma pedra no rosto Por um dos agressores Ele foi atendido No hospital Recebeu 13 pontos No ferimento E passa bem A equipe teve que recuar Da missão Na tarde desta segunda-feira A polícia militar Prendeu no bairro Paulo Correia Zona sul da cidade O Kennedy Moura De 26 anos Ele é apontado Como suspeito De ter atingido O guarda municipal Durante a operação De fiscalização Na tarde de domingo O suspeito Foi conduzido Até a terceira delegacia Interativa de polícia Aqui de Parintins O titular Delegado Adilson Cunha Disse que o suspeito Será indiciado Por desacato Dano qualificado E lesão corporal Durante a noite Desta segunda-feira A movimentação Foi menor Os entregadores De delivery Faziam seu trabalho Tranquilamente Mas em alguns pontos Da cidade Como nos bairros Mais distantes do centro Por volta das 19 horas Ainda era possível Ver algumas pessoas Circulando de moto Pelas ruas O novo decreto Prevê multa pesada Para quem descumprir As determinações Como por exemplo Para pessoas físicas Multa de 300 a 5 mil reais E para empresas Multas de 5 mil A 50 mil reais Nessa segunda-feira Parintins registrou 417 novos casos De coronavírus E também 33 mortes De Parintins Rony Belchior Obrigada Rony Belchior Muito obrigada Pelas informações Agora é muita bandidagem Apedrejar o carro Apedrejou a cara Do funcionário Que estava tentando Colaborar E ajudar no serviço Para coibir a Covid-19 O cara desse Esse que foi preso Não pega a Covid Quem pega É o pai de família Quem devia pegar a Covid Era ele Para ele sentir o drama Mas não pega Quem pega É o pai de família E olha A gente continua lá Em Parintins Vamos mostrar Um acidente gravíssimo Que aconteceu Duas motocicletas Se chocaram Olha isso Nossa Olha só isso Gente Num cruzamento Na avenida Amazonas Os dois estavam de capacete O pessoal viu Olha ali Olha ali o que aconteceu Olha isso O capacete pulou lá longe Por que o capacete pulou lá longe? Não estava preso O capacete não é só colocar na cabeça não Tem que prender também o capacete Olha só a situação O que aconteceu? O carro foi fazer a conversão à esquerda O motorista da moto Impaciente Cortou antes a conversão Olha ali ó Cortou antes a conversão E pegou o outro motorista lá do outro lado De quem é a culpa? A culpa é de quem está fazendo a conversão Quem está na mão está certo Quem foi fazer a conversão? Entrou do nada E deu-lhe com tudo No outro motorista Que não tinha nada a ver com a história E com a impaciência dele Foram socorridos pelos moradores do local Estão vivos? Um ficou com escoriações leve O outro quebrou a perna Deve ter sido esse de amarelo Que quebrou a perna Quem foi que quebrou a perna? Quem fez a conversão? Olha ali ó Sabe por que? Vou dizer pra você A moto deu na perna dele Solta o vídeo Solta o vídeo A moto deu na perna dele Foi isso que aconteceu aqui O que sofreu O que quebrou a perna Foi esse aí De amarelo Olha aí Ai Olha aí Já está quebrada a perna dele aí E o outro sofreu as escoriações Estou aqui Cadê? 12.38 Vamos para o WhatsApp Quero dizer pra você Que você pode mandar fotos Vídeos Recados lá no WhatsApp 9 93276649 A gente acabou de receber uma foto É uma denúncia de que? Põe no ar pra mim Que eu descubra aqui no ar Ô meu Deus Eu sei quem é É a Pérola? Ah eu pensei que era a minha Ela está denunciando o que a Pérola? A Pérola está denunciando o que gente? Ela está me denunciando na TV Eu pensei que era a minha A minha Eu chamo de filha A filha da Natália Que é a Valentina Pensei que fosse ela Quase me enganou direitinho Mas a Valentina está um pouquinho maior A Pérola está me denunciando Opa Vi outra denúncia ali também Viu? Eu vi Rodrigo Hidalgo Querendo denunciar também Alguma coisa aqui Mas deixa pra lá Daqui a pouco Pérola Um beijo pra você Pérola Chuchu Coisa linda do mundo Está aí Está denunciando Deixa de graça Gesiel Deixa de graça Gesiel Pérola Um beijo gostosa Se eu pego essa coxinha Mordinha Essa coxinha todinha 12h39 12h39 É hora do Manaus Selvagem No Manaus Selvagem de hoje Rodrigo Hidalgo Inconformado com o isolamento social Manteve o isolamento das pessoas Mas foi confabular com os bichos Na floresta 12h39 Põe no ar Hoje é a primeira vez que eu estou saindo de casa Após tantos dias confinado Devido a essa pandemia Devido a esse isolamento social E vocês viram que eu estava produzindo em casa Produzindo com muito gás pra vocês Mais longe do meu ambiente natural Meu ambiente natural é esse aqui É aqui que eu gosto de estar É aqui que eu gosto de gravar E é aqui que eu gosto de encontrar Os animais e as criaturas mais incríveis do planeta Terra Assim, no meio da floresta No meio de árvores No meio de fungos No meio de plantas No meio de folhas secas e raízes que vêm crescendo Tudo isso aqui E hoje eu convido você Pra reaprender comigo Andar nessa floresta Que eu estou muito tempo desacostumado E tentar encontrar criaturas fantásticas Que vivem aqui Será que a gente vai encontrar algum bichinho hoje? Realmente eu estou com os olhos destreinados Pra encontrar bichos Mas eu estou atento a tudo E estou amando poder respirar sem máscara Aqui no meio da floresta E garantir esse ar puro Garantir essa sensação que é De liberdade Mais uma liberdade controlada E hoje vamos encontrar algumas criaturas Algumas plantas Algumas Eu não sei Realmente eu não sei o que eu vou encontrar Mas eu conto com você Pra vir comigo E a gente está numa área agora Que parece que Tem um córrego Igarapé ali embaixo A gente vai descer um pouco Hoje eu quero que você sinta Como se você estivesse aqui comigo Quero que você sinta Como se você pudesse Estar saindo de casa Como se você pudesse Estar fazendo essa trilha Essa caminhada aqui na floresta Junto comigo Chegamos agora no Igarapé Chegamos agora em um ambiente Que tudo muda Tudo está mais largo A floresta está mais aberta Entra mais luz E a gente tem esse ambiente Onde vivem alguns peixinhos Vivem alguns anfíbios Algumas pererecas Alguns sapos Usam pra Pra nidificar Pra botar ovos E aqui a nossa chance De encontrar alguns animais Aumenta É um dos animais Que a gente encontrou Não é um grande sapo Não é um dos maiores animais Do mundo Mas Depois de caminhar tanto E encontrar esse bichinho aqui Já é um privilégio Porque a gente não Esperava encontrar nada Nada mesmo Estamos há um tempo Sem caminhar No meio da floresta Estamos há um tempo Sem sair De casa E de encontrar esse cara aqui Já é bastante gratificante E aqui tem uma coisa Que eu queria mostrar pra vocês Há muito tempo Que é um cipó Que dá água Pra isso a gente precisa De uma ferramenta especial Vamos lá Não é apenas Qualquer cipó Que vai fazer isso Mas um grupo específico Isso aqui é uma espécie de cipó Que a gente vai mostrar agora Pra vocês O que ele faz Cuidado Afasta um pouco E aqui o outro pedaço Vamos cortar Olha o que está acontecendo aqui Olha só Isso aqui é um cipó Que ele é esponjoso por dentro É só a parte interna E por isso ele retém esse líquido Que é realmente como água Dá pra beber E é bem gostoso Não é quente Nem gelada É uma temperatura boa É um líquido translúcido Sabor Se tem sabor Tem um sabor bem de leve E vale lembrar também Que o cipó Tem uma importância ecológica Muito grande Eles ajudam Na cobertura das árvores E se uma árvore cai E ela está amarrada com o cipó Ela pode se manter em pé Também dessa forma Alguns animais Utilizam essas estruturas Pra se locomover E também pra se abrigar Interessante que nós vemos No cipó Uma interação de musgos Algas e fungos também Que vivem junto com esse cipó Que dá água Não encontramos tantos animais Assim como a gente esperava Como sempre é de costume Mas encontramos aí Uma das maiores riquezas Da floresta amazônica Um cipó Que dá água É assim Eu fico muito feliz De mais uma vez Poder sair de casa Mais uma vez Poder vir pra floresta Em busca de animais De plantas De recursos naturais Que fazem toda a diferença Pra nós seres humanos Vamos pra casa Está escurecendo E vamos continuar Na nossa quarentena Espero por você Na próxima terça-feira Que show Esse pessoal já tirou onda Viu Rodrigo Contigo O Rodrigo tinha que estar aqui Mas não pode por causa da quarentena Cadê Rodrigo Vidalgo Coloque-o ao vivo E a cores para mim Rô Não aguentou, né Rô Menino criado no mato Menino criado no mato Com o pé no chão Cortando o pé dele Lá nas pedras da vida E obriga o coitado A ficar em casa Me diz uma coisa Foi só tu e Gabi, né? Sim, só eu e Gabi E acostumado, né? Com espinho de tucumazeiro No pé Acostumado Com o tucumazeiro De pé Com várias coisas aí Como é que estão as coisas? Estou com saudade Boa tarde pra você Boa tarde pra Gabe Boa tarde pra todo mundo Manaus Selvagem Boa tarde, Márcia Boa tarde, pessoal de casa Bom, estamos aqui na quarentena Isolados O bom que o quintal é grande A gente tem uma série de animais Aqui que a gente cuida E a rotina é diária, né? Sempre cuidando desses bichinhos Mas dá aquela aflição Daquela vontade de sair Vontade de gravar Hoje mesmo o sol tá lindo aí fora Quem tá aqui em Manaus Tá acompanhando esse solzão Maravilhoso E infelizmente a gente tá preso Infelizmente a vontade de Pegar um barco De ir pro interior De ir pra Barcelos De ir pra Manacapuru De ir pra qualquer outro canto Do bicho Mas temos que ficar aqui Agora, Rodrigo Tu tava fazendo essa matéria aí Do cipó com água Eu me lembrei que na minha casa Tinham vários coqueiros Aí toda vez que a gente fazia de conta Que a gente ia pra mata E tudo que era no quintal da minha casa Que era um quintal enorme Tinha aquelas larvas do coco Aí todo mundo queria me convencer A comer a bendita da larva Porque diz que ela tinha água dentro E a água era com gosto de coco Isso é verdade, Rodrigo Porque obviamente eu jamais comi, né? Jamais comi É verdade? Ela tem mesmo água dentro? Ela também mata a sede? Massa aquela larva Eu nunca comi também, né? Mas vale lembrar que aquilo ali É uma larva de mariposa E são pragas Aquilo ali chega até a matar o coqueiro E realmente ainda não comi Mas se quiser um dia a gente pode marcar De comer essa larva junto aí no agora Quando voltar tudo Quando voltar tudo normal Eu não tô convidando você pra comer larva Não Hora do amor chegando aí Não, é uma praga Você mesmo disse Isso é uma praga Eu não vou comer praga Praga não é comigo Praga não é comigo Foi só uma perda A pervivência realmente A gente tem que comer Coisas, né? Tem que comer inseto Às vezes até pomita na floresta É bom se apontar Se pode ter água Tenho-me livre, Rodrigo Olha, Rodrigo Não me aborrece não Nesse dia, Rodrigo Que é a primeira vez que eu tô te vendo Depois desses anos Esses meses todos Depois de todos esses meses Esses anos Que tá fazendo Mais ou menos por aí, viu? Tem tantos dias Que a gente não vê as pessoas Que acabou que tá fazendo Parecer que tem meses Anos Que eu não te vejo Que eu vou te contar uma coisa, viu? Cadê a Gabriela? Como é que tá? Gabi tá aqui Na verdade, a gente O pessoal que acompanhou o vídeo aí Viu que a gente tava atrás de animais Procuramos bastante Gabi comigo lá também Ela achou alguns sapinhos Vocês viram sapinho na imagem aí E procurando bicho A gente não achava nada Nada, nada Só esse sapinho Mas, no fundo No fundo Quando a gente chegou em casa Nós descobrimos Que os bichos que acharam a gente Foram animais que nos encontraram E estamos De moinhos Coçando tudo A noite foi difícil A gente passou a noite inteira se coçando E ela tá se coçando Aqui na minha frente agora O mucuim 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 é outra praga O mucuim é um mosquitinho Bem pequenininho Me corrija se eu estiver errado, tá, Rodrigo? Bem pequenininho É um tarrapato Ele te pica E ele deixa o inferno ali Naquela picada Ele te lembra Que você fez uma trilha É E se você coçar muito Ele faz uma ferida Por que eu me lembro disso? Eu falei de Santo Antônio dos Sá Em Santo Antônio dos Sá tem mucuim Peraí, tem mucuim e tem maruim Qual é a diferença dos dois? Agora Depende da região também O nome muda Mas é um mosquito Tem o piun Que eu acho que é o mesmo peruim É um mosquitinho pequeno E o mucuim É um carrapato Com o nico vermelho Ele fica na pele Não sei nem se eu tô com alguma coisa Ai, vocês chegaram Com o carrapato Não, gente Eu não tava falando carrapato Não, era do mosquito Ó Ó aqui, ó Jesus do céu Os carrapatinhos vermelhos Que ficam na pele Eu sei o que é Eu tinha um cachorro Que tinha esses carrapatos Rodrigo Marcos É outro carrapato Não, é outro Não é esse, não Mas era pequenininho Vermelho também O do meu cachorro Ô, prazer falar contigo Muito obrigada Por ter vindo hoje aqui, viu Valeu, Márcia Obrigadão Semana tem mais Tá bom Manda um beijo pra Gabe, tá Beijo pra vocês Belezinha Tchau Prazo Pessoal de casa Bom aí Fiquem em casa Mantenham-se isolados Tá ótimo 12h49 O que que Gisele tá falando Desde hoje Tá com saudade do Rodrigo, Gisele Tá, né Acabou de dizer Que tá com saudade do Rodrigo E aí, Dani Ah, vamos pro intervalo Outro intervalo, gente Vamos pro intervalo, então Que eu fiquei agora Me coçando toda Pensando no P1 No Mucuim Sei lá no quê Vai pro intervalo Vai, vai Olha, gente A gente sempre tem que dar um jeito De buscar informações Imediatas E com o advento das redes sociais Da internet Tudo isso As informações são Na hora em que elas acontecem A gente acaba dando aqui A Dani tá me trazendo aqui Uma informação Que eu considero muito importante O padre Jaime Que é um padre lá Do Jaime Batista Que é um padre Da igreja de educandos Nesse momento Tá lá no Tarumã Fazendo muitas Fazendo celebrações E tudo Por causa dos enterros Que vem acontecendo Pra algumas famílias E ele tá dizendo Na rede social dele São 12h52min Que depois de tantos dias Com 100 óbitos diários 40 óbitos diários 80 óbitos diários Teve um domingo Que chegaram Que chegou Teve um domingo Que foram registrados 140 enterros 140 óbitos 140 óbitos Pelas autoridades oficiais Pelo governo do estado Na live que ele faz Todas as tardes Pra poder trazer O relatório da covid Pra população E pra imprensa também E foram registrados Ontem 320 casos Viam sendo registrados 800 casos 700 casos 600 casos Mil casos Foram registrados também Aí a gente traz Esse número Do governo do estado E traz Essa informação Ainda É uma informação Que é feita assim Na conversa Na rede social Mas é uma informação Que faz Com que a gente Com que se acenda Uma esperança No fim do túnel Uma luz lá no fim do túnel De que pode estar Diminuindo o número É por isso que é importante A gente conversar E trazer esses dados Pra você Pode estar Diminuindo o número De pacientes com covid-19 E o número de óbitos também Vamos saber exatamente O número O número oficial Na live de hoje Do governo do estado Olha só O sistema prisional Já começou também A campanha de vacinação Contra a influenza E o sistema prisional Está sendo vacinado Segundo a CEAP 100% Da população carcerária Está imunizada Vitor Massulo Traz detalhes Segundo a coordenadora De saúde Do sistema prisional Aline Botelho A meta é imunizar Mais de 7 mil detentos A campanha Continua nesta terça-feira Na unidade prisional Do Puraquiaquara Aos detentos Do regime Semiaberto E também Na central De operações E controle Segundo a secretaria De estado De administração Penitenciária Todos os funcionários Inclusive do setor Administrativo Estão imunizados A campanha Já se encerrou No Compag No IPAT E também No centro de detenção Provisória masculino E feminino A CEAP Tem acompanhado Os casos Da covid-19 E para evitar A contaminação Pelo novo coronavírus E outras contaminações A CEAP Realiza essa ação Dentro do sistema prisional Eu volto com você No estúdio Obrigada Vitor Massulo Que traz as informações De vacinação Que continuam Foram agora Agregadas novas fases E novos grupos Estão sendo vacinados Como as gestantes As crianças Os idosos Fizeram parte Da primeira fase De vacinação Por causa do grupo De risco da covid-19 Ainda estão sendo vacinados E agora a gente já vê Crianças e idosos Gestantes Os idosos já vinham Sendo vacinados As crianças As gestantes E outras pessoas Com outras comorbidades Que estão sendo vacinadas População carcerária Também faz parte Do grupo de risco A imunidade é muito baixa Na população carcerária E se a população carcerária Gripa Gripa o agente Se o agente gripa Gripa o pessoal de casa Quem está em casa E não acha Não tem que vacinar Não tem Tem que vacinar Porque nós estamos falando De políticas públicas De saúde Todo mundo tem que ser saudável Se quiser morrer De outro motivo Morre de outro motivo Mas não pode ser Por nenhuma doença Que vá transmitir Para outra pessoa 12,55 Vamos de novo Falar lá na rede social Tem gente que comentou Lá na rede social Que está passeando Lá na rede social Com a gente Mil reais Você quer ganhar mil reais? Você quer ganhar mil reais? Você quer ganhar mil reais? É claro Quer ganhar? Isso aí é É claro De graça, né? Está todo mundo do Switch Apertando esse botão Do é claro Lá dentro Mil reais Para você que quer participar Dessa ação Do SBT do bem Nas nossas redes sociais O que você faz? Você vai lá no Facebook Dá uma curtida lá na foto Já encaminha para os amigos Distribui para os amigos todos Para você poder participar E ajudar as outras pessoas também O sorteio vai ser no dia 21 de maio 21 de maio E tem regras Que devem ser cumpridas Tem regra Lá no Facebook Você vai ver todas as suas regras Mas a promoção Está acontecendo no Instagram Tem que indicar Assim com amigos Tem que seguir O perfil do Instagram Lá do TV em Tempo Online Não pode indicar Não pode marcar Nenhuma celebridade Não pode marcar Instagram fake Não pode nada disso O resultado vai ser Dia 21 de junho E você pode levar Para casa mil reais Nesse momento de crise Está bom, está não? Milão Paga muita conta Milão paga conta, viu? Quem está lá no ao vivo nosso Vai lá para o nosso ao vivo Que eu quero saber Quem está ligado com a gente No Facebook Quero dar um oi Para todo mundo Que está ligado com a gente No Facebook Eu vou correr só um pouquinho Para cá, tá, Gisele? Para eu poder ler ali melhor Bom dia, Murilo E aí, Murilo, tudo bem? Giovanni Martins, boa tarde Sou Giovanni Martins De Oeiras, do Pará Alô, todo mundo de Oeiras E alô, todo mundo lá de Belém Lá do Pará também, tá bom? Obrigada aí pela audiência Raimunda Sueli Bom dia, Márcia Quero muito ganhar esse rancho Pois estou precisando muito Falar em rancho? Che, Evelyn Cadê a menina A senhorinha do rancho? Bom dia Bom dia, Mari Tira o Rousseau ali da frente Que eu não estou conseguindo É Márcia, né? Bom dia, alô Para o Parque Mauá Oi, alô Oi, Parque Mauá Oi, Jésia Oi, alô, Parque Mauá Oi, Parque Mauá Tudo bem? Bom dia, Deise Bom dia, Bruna Gleitson Bom dia, Graça Lima Ariane Balieiro Bom dia Bom dia, Lia Kramer Bom dia, todo mundo Bom dia para todo mundo Que está ligado com a gente No Morro da Liberdade Alô Alciane Alciane está falando ainda Comentando, né? Com relação aos casos Que a gente deu hoje Deve ser da Kimberly Que ela estava falando Também dos casos da senhora Lá da Colônia Antônio A Aleixo A Lucrécia Trajano Está assistindo Bom dia, Marcella de Marmo Você Obrigada, Lucrécia Sou muito fã de todos Aí E foi muito bem recebida Por todos os educandos Lá no Agora Estou no Agora Obrigada Ela está no Educandos Agora Obrigada, Lucrécia Não é lá Ah, toda Desculpa Ela foi recebida Por todos Todos são educados Ô, Jesus Alciane Barbosa Ligada com a gente Lá em Santarém No Pará Obrigada, Alciane Beijo para todo mundo É a terra de Dani Dani está mandando um beijo João Filho Beijo Obrigada, João Elcilene Santos Dando bom dia Oi, Elcilene Luzia Pantoja Bom dia João, bom dia de novo João Cris Feitosa Pobre da mãe desse indivíduo Ficou sabendo Nas redes sociais Está em tratamento de câncer Em outro estado Ah Ó Isso aqui é informação A mãe Isso aqui ela está falando Do caso do Rafael Fernandes E falando do caso da Kimberly Ela está dizendo aqui, olha Pobre da mãe desse indivíduo Rafael Fernandes Ficou sabendo pelas redes sociais E ela está fazendo tratamento de câncer Em outro estado Desejando ali sentimentos à família da Kimberly Não vou dizer não Não, não vou dizer não Não, mas ela está em tratamento Não, não Depois a gente vai lidar A gente fica conversando do programa aqui Na hora que está acontecendo Porque a gente está discutindo as coisas mal acontecendo aqui Depois a gente conversa Calme lá, calme lá Éder Soares Bom dia Aida Simas Bom dia também Aida Força e sempre para frente Se Deus quiser, viu Éder Elisângela Cândida Nascimento Epa, essa Cândida aqui Olha Cândida Estamos em isolamento social Mas estou aguardando aqui O nosso almoço Que será aí nessa casa Cadê o vídeo? Põe Estou perdida, gente Para onde que eu vou? Para cá? Vídeo Põe o vídeo no ar Põe o vídeo Põe o vídeo Põe o vídeo aqui Põe o vídeo aqui Que eu vou olhar daqui mesmo Vai Muito obrigado Por essa sexta Chegou a boa hora Nós estamos na quarentena Necessitando Precisando E eu amo você Hoje você estava linda Mostrando aquelas pernas bonitas Amo vocês Falando de mim, tá, gente? Falando de mim Um beijo para os aniversários Antes do dia Mariana Tapajós Feliz aniversário Roberta Robertinha Feliz aniversário Meu afilhado que está lá na Argentina Juan Felipe Feliz aniversário Acabou o programa Amanhã tem mais Espero você a partir das 11 horas Tchau, pessoal Tchau Legenda Adriana Zanotto